Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Rocha, escritor e professor de finanças. Está começando mais um Hora do Investimento, a sua coluna digital de finanças pessoais pela internet. No programa de hoje eu queria falar com você, internauta, de um assunto extremamente importante. Décimo terceiro à vista, o que fazer com ele? Queria fazer uma proposta, né? Então eu diria que vamos priorizar o nosso décimo terceiro. Primeira prioridade absoluta, pagar dívidas. As pessoas escrevem, nos mandam um e-mail, está aí o nosso endereço na sua telinha, horadoinvestimento, arroba dmco.com.br, perguntando muitas vezes qual é a melhor alternativa de investimento. E eu digo para você, sem sombra de dúvida, é pagar as dívidas. Não tem nenhum investimento que proporcione o rendimento igual às taxas que você paga quando está endividado. Então vamos colocar prioridade com o décimo terceiro. Primeira prioridade, pagar dívidas. Se você já é uma pessoa que vem nos escutando há algum tempo, já faz o seu planejamento e não está endividado, ótimo. Antes de gastar o décimo terceiro, dê um presente para você mesmo. Coloque o seu décimo terceiro numa aplicação financeira. Poupança, fundos de renda fixa, tesouro direto. Se você tem um perfil mais arriscado, pegue uma parcela, 20%, 25% compre ações, mas evite gastar. Vamos mudar um pouco a nossa dinâmica, a nossa atitude, vamos nos presentear. Afinal de contas, queria lembrar para você que o ano tem 12 meses e você deveria saber viver com 12 salários. O décimo terceiro vai ser muito útil para grandes conquistas, para grandes sonhos. Trocar o carro por um carro muito bom, ajudar a dar entrada no seu imóvel ou, se você já tem essas coisas, ajudá-lo na hora da aposentadoria, por exemplo, para conhecer o mundo. Eu costumo dizer sempre a história de uma tia que quando recebeu o primeiro décimo terceiro, lembrou-se que o ano tem 12 meses e durante 35 anos poupou todo o seu décimo terceiro. Embora ela não ganhasse muito de salário, essa poupança gerou um bolo financeiro muito interessante e ela realizou o grande sonho da vida dela, conhece o mundo inteiro. Hora do investimento, sua coluna digital de finanças pessoais pela internet vai ficando por aqui. Agradecemos, como sempre, a sua audiência e nos vemos em breve. Até logo.